E a Secretaria de Estado de Saúde reforçou o atendimento nas UPAs. Aqui na capital, 11 unidades receberam novos pontos de hidratação e mais médicos. Acompanhe o que disse o secretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Estado, o Mário Sérgio Ribeiro. Na região metropolitana 1, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que continua com tendência de aumento, além de outras cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, é uma região que preocupa. Estratégicamente, a Secretaria também implantou em 11 UPAs, ela reforçou em 11 UPAs as salas de hidratação para que o atendimento dentro da cidade do Rio de Janeiro fosse reforçado, dando auxílio, inclusive, ao atendimento feito também pela capital, pelo próprio município. A gente reforçou 11 unidades, 11 UPAs, além de outras que já tinham estrutura, que foram treinadas, foram capacitadas, havendo, inclusive, o acréscimo aumento de mais um médico enfermeiro para atuar nesse polo, nessa sala de hidratação, nessas 11 UPAs. E aí E aí E aí